E o Converso com a doutora Maria Lúcia Roubalos, nós vamos conversar aqui sobre os caminhos da advocacia, enfim, um balanço do que a gente, para os rumos da advocacia estar indo, na verdade, esse balanço se faz pelo acúmulo dos anos aí que a doutora Maria Lúcia tem presente aqui a nossa sucessão e também por estar advogando há muito tempo, quem é um pouquinho mais antigo sabe que das transformações que a própria advocacia vem sofrendo, principalmente com a tecnologia, com, enfim, judiciário, enfim, a gente vai falar sobre isso, até sobre o TED, são pitadas, prazer sempre ter lá aqui. Para mim também, faz tempo que eu não te vejo, Sérginho, estar aqui, estar participando aqui da ordem, pra mim sempre é muito gratificante, porque a gente acaba pegando um carinho, né? Não só pelos colegas, como também pela ordem, a gente que já participou de diretorias, então é muito gostoso estar entrando aqui pra poder comunicar com os colegas. É, na verdade, o programa, ele acaba atingindo muita gente que não é advogado, né? Então, muita gente acaba tirando dúvidas, questões de condomínio, questões da vida do cotidiano e problemas que tem. E justamente as pessoas, uma das reclamações que a gente tem sempre da população, e elas agora sentem, as pessoas mais por causa do processo digital, elas sentem o que os advogados sentem, que é a demora do judiciário, né? Então, a pessoa fala, nossa, há quanto tempo eu tenho que ir na justiça e tudo mais. E é algo que a gente tem uma angústia de anos. É verdade, não só os nossos clientes, como a gente também, porque a gente tem um processo, a gente quer que ele acabe. A gente não tem nenhum interesse em ver aquilo se arrastar, se arrastar, se arrastar, porque foi embora o papel, né? Que, aliás, é legal, bom, tudo bem, digital, mas a gente perdeu o convívio com os colegas que a gente tinha, até com os funcionários do judiciário com quem a gente trocava informação, pedia pra agilizar. Ah, eu acho que agora tem o balcão digital, né? Balcão virtual, então você entra ali, uma pessoa te atende, eu não sei se você já fez uso. Eu tenho feito, às vezes, pra não atravessar a rua, né? Mas ainda tenho muitos conhecidos lá nos cartórios. Mas eu imagino a dificuldade de quem não tem e que não tá aparelhado exatamente. Então, eu não sei até que ponto o processo digital agilizou. Agilizou pra quem já era ágil, pro cartório que já era ágil, pro que não era, infelizmente, continua lento. E dos anos pra cá, a tecnologia, rede social, ela trouxe uma ideia do judiciário. Então, hoje nós temos aí discussões, todo mundo é perito, todo mundo é perito em legislação e tudo mais. E as pessoas começaram a ter uma ideia também, por ter também acesso aos processos, o que demora e qual é o problema. Então, é uma problemática maior que nós enfrentamos sempre, mas hoje com um acúmulo de processos, de demanda, muito maior. Isso faz repensar muito o judiciário, né? É verdade. E tem outra coisa. Às vezes as pessoas vão consultar o processo, por exemplo, quando o processo tem duas fases, meu processo tá arquivado, chega lá a estéreca. Aí você vê, não, embaixo tem uma outra linha, que é o cumprimento de sentença. Seu processo está andando. Então, até gente informada cai nessa pegadinha. E, de todo jeito, pra gente interessa que a coisa seja rápida. Eu acho que a ordem, digitalizando os processos, já conseguiu um avanço. Então, o negócio agora também tem os cartórios, que hoje fazem uma porção de trabalhos que eram do advogado, né? Existem cartórios que a gente sabe que indicam profissionais e a gente cai nessa... E, às vezes, é o que uma juíza da família uma vez comentou comigo. Às vezes, a pessoa vai no cartório, faz um divórcio e coloca uma porção de cláusulas que depois não podem ser executadas. Então, sempre é muito importante a pessoa consultar um advogado, um advogado na área, que oriente. Tudo bem, vamos fazer no cartório? Vamos. Mas faz com assessoria de quem pode ir. Essas reflexões são muito importantes, porque, justamente, não só a nossa profissão, como outras profissões estão passando por essa crise. E, às vezes, a demanda, a ausência de um profissional gera mais problemas. Então, tem muitas profissões que estão sendo absorvidas pela tecnologia. A inteligência artificial, ela ainda não pode se falar que ela substitui, mas ela tem no passos largos. As pessoas, elas se utilizam pra dar respostas e tudo mais. Não, eu não preciso mais. E falta o material humano, que é aquele... E é o ponto do advogado, que é muito importante. Que o advogado, às vezes, ele é um psicólogo, às vezes, ele é, principalmente, área de família. Não sabemos como a gente... Então, chega a ser um ponto de reflexão. Falei, pra que rumos a nossa advocacia tá indo? Porque não pode se abandonar ou entregar a tecnologia, né? E outra coisa, Sérgio, que a gente tem observado muito lá no Tribunal de Ética, é que as pessoas, até os profissionais, os advogados, eles não têm noção exata do que é que pode divulgar, qual é a mídia permitida pela ordem. Então, às vezes, a gente vê colegas recém-formados, até escritórios grandes, que contratam jovens pra trabalhar e o jovem vem com essa... Ah, vamos publicar essa sentença, vamos divulgar isso, divulgar aquilo. E isso não se pode fazer. Então, eu acho que as universidades também têm que se modernizar e exigir uma cadeira de ética, assim, mais apurada, né? Pras pessoas não caírem nessa, porque acaba caindo lá na infração ética, às vezes, sem saber. É, tá na hora, ou de uma reformulação total, com parâmetros, com obrigações. Mas o próprio Conselho Federal, eu acho que deve estar discutindo já isso, porque mudou o mundo, com a rapidez de informação, e aí você precisa de parâmetros, ou afrouxar de um lado e disciplinar do outro, pra que a boa convivência dentro de redes sociais, com relação a essas questões, porque senão fica um mercantilismo, assim, sem parâmetros. Que a gente tem regras totalmente diferentes dos outros países, os Estados Unidos tem aquele outdoor enorme, né? Procure o advogado. A gente aqui não tem isso. Então, tem uma série de limitações. A gente avançou muito nessa questão de divulgação de trabalho, mas as pessoas têm que se conter, porque, às vezes, exageram, né? Na divulgação de coisas que não são permitidas, justamente, por conta disso. E você explorar a rede social, vai ver muita gente vendendo seus serviços. Até com avião. Ah, seu avião atrasou, me ligue embaixo. Não, e com vídeos, até com personagens e tudo mais, você tem... E aí, você tem um problema, que eu não sei até que ponto ainda se pode obrigar a vetar, aliás, isso, dentro do que nós vivemos. Até porque a nossa profissão está cada vez mais complexa, em razão da tecnologia, está sendo absorvida várias das nossas atividades como advogado. E aí, você tem um limite. Onde você pode... Eu acho que falta um código de conduta dessas pessoas. Não a venda do serviço, mas como vender o seu serviço. Sim, justamente aí que a gente fala que as universidades tinham que ter um pouco mais de atenção nesse aspecto, porque a coisa é dinâmica e mudou. Então, hoje, você pode... Brinde, você pode dar alguma coisa, mas precisa cuidado na hora de elaborar, porque não é tudo que você pode colocar. Então, eu acho assim, que o avanço é grande, mas falta informação para as pessoas. Agora, tem uma Câmara Especial para analisar as propagandas e tudo mais. Está sendo criada, né? Então, tudo que vier de propaganda vai para essa Câmara Especial de São Paulo. E a gente vai lutando com isso, porque muitas vezes as pessoas que vendem o serviço usam até inteligência artificial. A gente vê umas coisas assim que... A gente que está há muito tempo na advocacia... Gente, eu vi o pessoal costurar processo com agulha e linha. E eu tinha até um senhor que era tão brabo, eu ia lá morrendo de medo, sabe, no quarto ofício. Gente, eu morria de medo daquele senhorzinho, ele com aquela agulha lá, sabe, costurando. E hoje a gente está ali digitando e enviando pela nuvem. Então, para a gente que viveu, assim, que é mais velho, que viveu todas essas mudanças, a gente até se inibe de fazer uma propaganda ou qualquer coisa, porque a gente pensa sempre, ah, não pode, mas algumas coisas podem. É, o pessoal mais antigo tem uma outra mentalidade, o jovem. Eu acho que a mesclade é importante. Eu sempre conversei até com o pessoal jovem, eu acho muito importante saber vender, o curso para vender. Eu acho muito importante, mas também tem que preparar para uma sustentação oral, para conversar com o ministro, conversar com o desembargador, conversar com o juiz. Levar os benditos memoriais quando chega na véspera de... A capacitação, como o advogado experiente, também tem que se capacitar, para poder saber explorar a rede social e vender o seu serviço, o jovem também tem que fazer o contrário, ele precisa e tal. E eu acho que essa troca de experiência é algo importante para a nova advocacia. Nós estamos falando de um... E nós, como não estamos fora do mercado, a gente tem que aprender também. Nós somos antigos e temos que aprender também. É, mas quem pegou o analógico sabe a diferença do digital, então... A gente que é para encostar a barriga no balcão, como se diz, né? A gente viveu muitas mudanças e quando a gente estava na ordem, a gente pegou exatamente assim, amanhã os processos só serão digitais. A gente se assustou, porque nem a gente sabia. Depois, a gente foi conversar no tribunal, na época, pedindo, falando que Santos tinha muita gente de terceira idade advogando e que ia tirar essas pessoas do mercado. Foi quando a gente criou aquele centro de apoio digital e também aí nos informaram que, na época, a diretoria de São Paulo já sabia das mudanças. O que faltou foi comunicar, né? Que nem dizem, faltou avisar para os russos, né? Do jogo, então... Isso faz 10 anos, foi em 2013, ou seja, muita gente saiu do mercado, muita gente se adaptou, enfim, o ser humano tem uma capacidade, ainda mais quem é ativo, tem uma capacidade de se adaptar e a advocacia está aí. Agora, os novos rumos são com relação à nova febre que vem, que é a inteligência artificial e eu não sei se é uma febre, ela veio para ficar, ela veio também para ficar e você tem que se adaptar. Serginho, eu estive numa viagem e aí um rapaz, assim, muito tecnológico, ele mora fora do Brasil, ele é mulher, eles foram tentar a vida lá, enfim, estão lá há mais de 10 anos na Irlanda. Aí ele virou e falou assim, Lúcia, inteligência emocional, inteligência artificial, não sei o quê. Aí ele pegou, virou e falou assim, me faz uma, não sei, acho que site GTP, sei lá qual é. Aí ele virou e falou, uma ação de divórcio, não sei o quê. Gente, a hora que ele me mostrou, não tinha erro. Eu fiquei assim, surpresa, eu falei, meu Deus do céu, na dele não tinha falha, tinha artigo certo, tinha tudo certinho, aquilo para mim foi um choque, né? É, o site GTP tem, mas tem algumas falhas aí, né? E aí o componente humano, ele tem que estar, o ser humano tem que estar à frente da tecnologia para poder operar direitinho. Senão a gente não precisava de gente, ia ser tudo máquina. Aliás, os bancos já são máquinas. Então, é uma das crises que a humanidade vai passar, já começou agora, já vai passar e a advocacia, ela segue. Por isso a gente fez várias entrevistas com o pessoal da área do direito digital e tudo mais, porque tem muita coisa acontecendo, tem sites e a Lawyers, você pega tudo, informações no mundo, consultas o tempo todo, o Google Bards, o site GTP e faz parte. E aí você tem que... Vai ter que conviver com isso. Eu acho que o caminho da advocacia, por isso que o TED está aqui também, são questões aí que envolvem advogados, questões disciplinares, quer dizer, é uma questão que está todo mundo se moldando ao novo futuro. O problema anterior, haviam outros problemas, agora algumas soluções e outros problemas surgem e aí a OAB, o papel dela realmente para o advogado, para a sociedade, é esclarecer, se fortalecer, usar as suas prerrogativas institucionais para poder fortalecer. E tem uma visão clara do que, como vai se comportar a sociedade. É verdade. Aliás, sempre, porque o direito existe justamente para coordenar as relações humanas, para não ser a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Enfim. É, esses são os rumos aí que a advocacia estão se clareando aí, e como a gente ainda está bem ativo... Bem ativo, né? Bem ativo. Eu quero ficar muito. A gente tem que... E pretendemos ficar mais, e acho que é muito legal você pegar um mundo analógico, onde você pegava o processo, tirava, fazia fundo, subia até o tribunal, era uma aventura toda, e nós agora enfrentamos outros problemas. Então, fica a reflexão aqui, eu quero agradecer a doutora Maria Lúcia Rovalo. Eu que agradeço de poder conviver um pouco mais com você e dividir um pouco da experiência. Obrigada. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.